Aqui o Manel Faço tudo manualmente, tenho mãozinhas de gênio Quando me olham com inveja, pois então Falo entre eles, olha lá com atenção Grande artesão, grande artesão É o que dizem ao olhar para mim Grande artesão, grande artesão Não tenho culpa de ser assim Grande artesão, grande artesão É o que dizem ao olhar para mim Grande artesão, grande artesão Não tenho culpa de ser assim Aqui o Manel tem um dom fenomenal Sou mestre de sabedoria na arte artesanal Já sou famoso pelas minhas obras de arte Cerâmica, sustaria, sorra e modeste à parte Vendo nas feiras, até já ganhei um prémio Faço tudo manualmente, tenho mãozinhas de gênio Quando me olham com inveja, pois então Falo entre eles, olha lá com atenção Grande artesão, grande artesão É o que dizem ao olhar para mim Grande artesão, grande artesão Não tenho culpa de ser assim Grande artesão, grande artesão É o que dizem ao olhar para mim Grande artesão, grande artesão Não tenho culpa de ser assim Grande artesão, grande artesão É o que dizem ao olhar para mim Grande artesão, grande artesão Não tenho culpa de ser assim Grande artesão, grande artesão É o que dizem ao olhar para mim Grande artesão, grande artesão Não tenho culpa de ser assim Música 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 Amém